Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net, e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. O atacante Neilton acertou a rescisão de contrato com o Vitória e transferência para o Coritiba. O jogador de 26 anos estava emprestado ao Ataclabe, do Emirados Árabes, onde fez sete jogos e marcou um gol. Neilton tinha contrato com o Vitória até o fim de 2020 e assina com coxa por dois anos e meio. Ele se apresenta na próxima segunda-feira. Neilton foi revelado pelo Santos e despertou grandes expectativas após o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2013. No mesmo ano, foi promovido ao grupo profissional e disputou 14 partidas pelo Campeonato Brasileiro, com quatro gols marcados. Sem acordo pela renovação contratual, o atacante deixou o peixe e assinou com o Cruzeiro em 2014. Na Raposa, no entanto, teve poucas oportunidades. Sem espaço, foi emprestado ao Botafogo em 2015 e permaneceu no Clube Carioca até a temporada passada, quando ajudou o Alvinegro a conquistar uma vaga para a Copa Libertadores da América. No início de 2017, foi cedido pelo Cruzeiro ao São Paulo, em negociação que levou o volante Hudson para Belo Horizonte. Pelo Tricolor, disputou nove jogos e não marcou gols. Em 2017, Neilton foi contratado pelo Vitória e viveu, em 2018, uma temporada de números expressivos, apesar ao rebaixamento para a segunda divisão. Naquele ano, ele atuou em 56 partidas e marcou 21 gols. Contudo, por conta do alto salário, a diretoria do Vitória decidiu emprestar o jogador ao Internacional no ano passado. Na negociação, o rubro negro baiano recebeu, por empréstimo, o zagueiro Tales e o Meandrigo, que não se firmaram e deixaram o clube antes do previsto. Em 2020, de volta ao Vitória, Neilton teve permanência descartada e foi emprestado ao Ataclub. Este artigo foi lido no site barradão.com, o site da Nação Rubro Negra. O título deste artigo pode ter sido alterado pelo administrador do canal. Acesse o nosso site e o nosso aplicativo para assistir Jogos ao Vivo do Leão. Ajude o nosso canal a ficar mais forte, deixe o seu like nesse vídeo. Filme grátis, em alta qualidade, sem propaganda, confira o link na descrição deste vídeo. Jogos ao Vivo do Leão.